Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Olá, graças e paz, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste exato momento estamos entrando em concordância com o Espírito de Deus, a fim de celebrarmos este grande encontro celestial, um momento de renovo, um momento de adoração, um momento de gratidão pelo que o Senhor realizou no dia de hoje. Estamos aqui para agradecer ao Senhor pelos livramentos de morte, pelas perseguições no trabalho, pelas acusações injustas. Também estamos agradecendo pelo Maná Proteção, pela vitória que o Senhor nos concedeu diante deste mundo caído. Estamos celebrando a oração das 18 horas. Hoje, 17 de fevereiro, quarta-feira, o projeto A Marca da Promessa, traz para a leitura e meditação o livro de Salmos, capítulo 27, versículo 10. E a palavra diz, Sim, a experiência de ser abandonada é bastante traumática para qualquer pessoa. Infelizmente, em alguma medida, a maioria das pessoas já vivenciou alguma forma de abandono. Há o abandono social, condição em que muitos menores de rua, pessoas com deficiência ou sem abrigos, vivem. O abandono parental, quando os filhos são abandonados pelos pais. O abandono familiar ou nos relacionamentos, quando o cônjuge, noivo ou namorado, se afastam sem se importar com a outra parte. Há ainda o abandono emocional, quando existe o sentimento de rejeição ou de afastamento daquele que se importava. Qualquer que seja o tipo e, se é essa a sua condição, lembre-se que Deus é aquele que te acolhe em qualquer situação. Jesus Cristo conhece a sua dor, pois Ele também foi rejeitado, humilhado e traído pelos seus amigos mais chegados. Ele sofreu a terrível dor do abandono do Pai, na cruz, por mim e por você, por causa do nosso pecado. Cristo suportou essa dor, para que hoje nós pudéssemos ser amparados e reconciliados com Deus, o Pai Celestial. Por isso, não importa o que te aconteceu, Deus te ama muito e quer te acolher. Basta nele crer. Amém? E nesta noite, eu trago seis conselhos, seis verdades, seis dicas para a sua vida. Sim, receba o amparo de Deus, hoje mesmo, agora, neste exato momento. Preste atenção. Primeiro, ore e coloque perante Jesus Cristo a dor do abandono que você sofreu. Segundo, procure conforto em Deus, através da leitura da Bíblia, da oração e da comunhão numa igreja evangélica séria. Ou, no projeto a marca da promessa. Terceiro, se houve falhas ou traição, peça a Deus que te perdoe e que te ajude a perdoar. Quarto, partilhe com um pastor ou irmão mais maduro na fé a sua experiência e peça ajuda em oração. Estamos aqui à sua disposição. Quinto, quem o abandonou está perdendo a oportunidade de conviver com alguém muito especial. Limpe o coração de toda amargura e se alegre no amor de Deus. Sexto, e último, ter sido rejeitado não te torna uma pessoa inferior ou sem valor. Reconheça o amor de Deus e o sacrifício de Cristo por você. Essa graça o torna muito precioso para o Senhor. Amém? Agora chegamos no momento mais importante. O momento de nos reconectarmos ao centro da vontade de Deus através da oração. Feche os olhos, curva a sua cabeça e repete comigo a oração. Senhor meu Deus e meu Pai, ajuda-me porque fui abandonado e me sinto sozinho, Pai. Pai, cura e restaura o meu coração que foi entristecido pela rejeição, pelo abandono, pela perseguição, pelas acusações. Ajuda-me a não me fechar para a vida por causa das más experiências que vivi no passado, meu Pai. Pai, renova a minha fé, esperança e amor. Meu irmão, minha irmã, não hesite, compartilhe, se inscreva em nossas redes de evangelização, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Tumblr. Vai lá, se inscreva em nosso canal no YouTube, ative as notificações, dê um like, compartilhe, comentem. Deus está interessado na sua dor. Shalom.